Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de xotar Transcrição e Legendas Pedro Negri